E agora é hora de dar boa noite para o nosso comentarista José Luiz Polão. E olha essa, o ex-técnico do Palmeiras, o Luiz Felipe Scolari, vai ser consultor do Ministério do Esporte. Ele recebeu o convite do ministro Aldo Rebelo para ajudá-lo em programas relacionados ao futebol. E o Felipão também vai acompanhar o ministro em vistorias aos estádios. Será que é uma boa para o Felipão? Mas será que ele não quer voltar a ser técnico? Como é que fica? Isso daí tem um prazo? Isso daí foi por hora o que temos? É, eu acho que... Amanhã, todo mundo fica igual no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pelaquela partida que foi adiada, lembra? E olha só, esse jogo promete muita rivalidade. Ronaldinho Gaúcho entra em campo, mas dessa vez, pelo Galo.